Eu queria denotar aquele dia que você me olhou Coração e sensação, a paz do mar e de amor Pude dizer que você soube fazer me deixou Quando eu me encosta, quando eu ia te amar Pude dizer que você soube fazer me deixou Eu vou morrer, pra te tirar a minha periferia Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível, eu não encontro outra pessoa Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Eu vou morrer, pra te tirar a minha periferia Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível, eu não encontro outra pessoa Eu soube fazer me deixou Tem melhor de você Eu soube fazer me deixou Que alguém vai estar sofrido Eu soube fazer me deixou Eu soube fazer me deixou Tchau, tchau.